Filha de papazinho, filha de papazinho Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim Filha de papazinho, filha de papazinho Deixa a vida de luz pra tá perto de mim Vai, vai, vai pro rosão Chama, chama, pode ser ventozinho Esse pode é vaquejado, cacho, bebê do piseiro Mulher pra gostar de mim, que vim pro bisonteiro Comigo que não tem frescura Comigo que não tem besteira Comigo é na versão e pode é pra subir boeira Filha de papazinho, filha de papazinho Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim Filha de papazinho, filha de papazinho Deixa a vida de luz pra tá perto de mim Filha de papazinho, filha de papazinho Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim Filha de papazinho, filha de papazinho Deixa a vida de luz pra tá perto de mim Vai, chama Ah, esse meu parceiro Kiko Maranhão Tamo junto, meu rei Vai, boa rosa Bora, meu parceiro, Jorge Cui Fernando Quinzerzinha Na espada é vaquejar, não gosto mesmo é do vinteiro Mulher pra gostar de mim tem que vir pro desmantelho Comigo não tem frescura, comigo não tem mexeira Comigo é na pressão e bota pra subir poeira Filha de papaizinho, filha de papaizinho Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim Filha de papaizinho, filha de papaizinho Deixou a vida de luz pra andar perto de mim Filha de papaizinho, filha de papaizinho E não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim Filha de papaizinho, filha de papaizinho Deixou a vida de luz pra andar perto de mim Bora, meu parceiro, Jonas Alívia Lucas do Calvo 92 R.A.R. para o mundo, meu Ceará Estação do R.A.R. É um negócio assim